E aí, galerinha! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para ler junto com vocês alguns poemas do livro Para Todas as Pessoas Resilientes, do Yandê Albuquerque. Se tornar alguém maduro e resiliente vai te custar pessoas, relações e momentos. Mas, apesar de tudo, não desista. Escolha você. Se curar é um processo. Resiliência é um processo. Resistência é um processo. E você vai aprender a se refazer. Eu só te peço para tomar cuidado e continuar sendo resiliente. Porque a vida costuma machucar a gente. Quando não é a vida, é alguém que nos machuca. Aos 17 eu achava que o amor machucava. Aos 19 eu achava que amar machucava. Aos 20 eu aprendi que não era o amor. Muito menos a maneira intensa com que eu amava, que me machucava. Era quem eu amava. O que machuca mesmo são as pessoas ou as nossas expectativas. Não o amor. Tem dias que a gente só precisa olhar para a gente mesmo e dizer Tô aqui. A gente já passou por isso antes e vai passar mais uma vez juntos. O processo é sobre você saber que antes de renascer, você precisa criar novas raízes primeiro. A sensação de chegar no momento da vida e dizer de boca cheia e peito aberto. Ainda bem que passou. Ainda bem que eu fui embora. Ainda bem que eu abri mão. Ainda bem. É incrível, né? Eu namorei uma pessoa que fingia ser boa para os outros. Mas essa pessoa me fazia sentir culpa pelas merdas que ela cometia. Porque me traía, me diminuía, me fazia desconfiar da minha sanidade e duvidar da minha intuição. É por isso que eu digo e repito. Se cuide, confie em você primeiramente e escolha você sempre. Eu já passei por isso. Tem gente que entra na vida da gente para ser só aquilo. E só. A sua prioridade número um tem que ser sobre você. Sobre tudo que você carrega consigo. Sobre aonde você quer chegar. Você vai saber quando alguém fizer questão de você. É óbvio demais. Não precisa de esforço, de desgaste emocional, de forçação de barra. Não dá para aceitar de volta quem teve o seu amor nas mãos e em troca te deu a sua pior versão. A melhor coisa que eu fiz da minha estabilidade emocional foi aceitar que as histórias dos outros não dependem de mim. Eu não tenho que me desgastar por coisas que não estão ao meu alcance. E nem devo esperar que os outros façam o que eu faria. Não tente entender o que o outro fez com você. Porque isso é a maior perda de tempo que você pode fazer com você mesmo. Para que ficar remoendo as coisas tentando procurar respostas e corrigir erros que não são seus? Até quando você vai ficar dependendo do outro para se sentir melhor? Eu não aceito qualquer pessoa. E eu não aceito mesmo. Não aceito passar pelas mesmas coisas que já passei, que me machucaram pra caramba e que eu precisei dar duro para me reconstruir completamente. Foda-se. Nasci sozinho e tenho total potencial para ser feliz assim. Tipo a Miley. Compre flores para você mesma. Não tenho medo de ser traído. A traição fala muito mais sobre o outro do que sobre mim. E é por isso que eu não consigo me culpar quando alguém trai o meu sentimento. Não consigo me colocar para baixo nem me diminuir. Eu só consigo olhar para mim e dizer. Você foi incrível. E chegou a hora de partir. A meta é cuidar de mim e ter inteligência emocional o suficiente para não perder o meu precioso tempo com coisas que não estão ao meu alcance. Eu tenho medo gigante de ferir alguém porque eu sei o quanto dói. Eu sei como é perder a direção. Eu sei como é se sentir trocado, traído, machucado. E eu não desejo que ninguém passe por isso. Muito menos pelas minhas mãos. Coisas que a gente perde pelo caminho. Fios de cabelo. Uma roupa que passa a não servir mais. O medo que a gente troca por outro. Pessoas. E às vezes, a gente. Cheguei a uma conclusão. Quando alguém esfria contigo depois de te conquista, é porque essa pessoa acha que o fato de te ter já é o bastante. E poucas pessoas se interessam em manter a conquista diária. Porque para isso precisa de um esforço a mais. Ter e manter são coisas totalmente diferentes. Sabe do que você precisa? Beber água para se manter hidratado. Cuidar da sua pele. Hidratar os cabelos. Comprar um creme cheirosinho para passar no corpo. Cantar no chuveiro. Comer frutas. Bloquear alguns contatos. Parar de saquear quem não deve. E usar mais a expressão do foda-se. Eu preciso mesmo. Eu nunca vou me arrepender por ter sido eu. Por ter dado o meu melhor. Por ter sido foda. Por ser afeto de cabeça aos pés. Que se arrependa quem só dá o mínimo. O superficial é fútil. Seria mais simples a gente admitir. Ok. Alguém que eu quero não me quer. Resta seguir o baile e ficar bem. Em vez de tentar fazer alguém que claramente não quer a gente querer. Não vai fluir. É melhor que nunca flua mesmo. Uma vez implorei para que o outro prestasse atenção no que eu falava. Pedi para que o outro considerasse o que eu sentia. E pedir as mesmas coisas me cansava. Foi aí que eu percebi. Plorar por qualquer coisa que deveria ser recíproca. É um erro gigantesco. Eu não sei como você tem se tratado nesses últimos dias. Mas eu só queria te dizer que o amor é sobre isso. Sobre esses instantes de coragem. Sobre essas tentativas de continuar seguindo por você. De cravar o teu peito e enraizar amor em teu caminho. Sobre você cuidar de si mesmo depois de tanto ter se maltratado. Eu admiro a sua força. Saí sorrindo por ter a certeza que não estava perdendo nada. Estava ganhando naquele momento que deixei ir. E dizer para mim mesmo. Alto perdão é sobre mim chegar e dizer. Tá tudo bem. Você fez o que pôde. Mas agora você precisa seguir. Se você está vivo, significa que você está lutando o suficiente. E se você está resistindo, você é digno de orgulho. Se der errado, hidrate o cabelo, cuide da sua pele, beba água e valorize a pessoa gostosa que você é. Seja exigente sim. Seja exigente pra caralho. Não importa se as pessoas falam que você vai morrer sozinho com as suas exigências. Foda-se. Quanto mais exigente você for, menos é a chance de você aceitar qualquer coisa ou de ficar em uma relação péssima só por medo de ficar sozinho. Se fazer bem é responsabilidade sua, não do outro. É você quem precisa se cuidar. É você quem precisa se priorizar. É você quem tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. É você e você, meu bem. Não importa quantas vezes eu me quebre. Eu sempre vou me receber de volta com o meu melhor sorriso. Maturidade emocional é saber que você precisa de você antes de qualquer pessoa. Então é isso, pessoal. Esses foram alguns dos poemas do Yandel Buquerque. Ele é um dos meus autores e poemas favoritos. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixem de dar o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!